Exatamente, é uma investigação que já vem ocorrendo há algum tempo aqui em Abelagoas e durante a investigação a gente requisitou alguns documentos e esses documentos não nos foram entregues. Então a gente representou pela busca e apreensão para que fossem apreendidos esses objetos e nos auxiliar na investigação. Então hoje agora a gente apreendeu esses objetos, a gente vai analisar agora, é bastante documentação, existem indícios de fraude em processos licitatórios, então isso a gente vai analisar com calma para concluir essa documentação, analisar com calma e enviar para o tribunal dando cumprimento a esse mandado. O inquérito ainda está em andamento, ainda tem indirigências a serem feitas, então a gente procura agora analisar o mais rápido possível, até para não prejudicar os trabalhos da prefeitura. Alguns documentos foram originais apreendidos, então esses objetos podem ser analisados mais rápido e devolvidos os originais para a prefeitura. Então ainda é prematuro de dar qualquer informação porque é uma investigação que está em andamento ainda e não pode dar maiores detalhes, apenas que foi dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão e foram apreendidos alguns objetos relevantes para essa investigação que a gente tem em andamento aqui na Delegação de Abilar do Luz. Houve um tipo de resistência? Como é que foi o trabalho? Não, de forma alguma. Os funcionários, a gente mostrou a cópia do mandado, eles foram bem solicitos e atenderam as requisições e as determinações que a gente solicitou. Cada setor específico, o objeto da busca, teve um funcionário municipal e testemunhos que acompanharam as buscas e assinaram o termo de apreensão dos objetos. Então tudo foi certificado, o advogado do município também estava presente e acompanhou. Então todos esses atos agora vão ser analisados, a documentação, com mais calma no decorrer do inquérito policial. Vão ser analisados aqui na Delegacia de Abilar do Luz mesmo? Exatamente. Essa operação contou com o apoio de outros policiais de outras regiões também? Exato, tem muita documentação para analisar. Então a gente tem um baixo efetivo aqui em Abilar, a gente não dá conta de atender toda a nossa demanda, então a gente teve que solicitar um apoio do pessoal de Xancherê, de Chapecó, também da nossa regional, todos os policiais nos ajudaram aqui, para que agora, dentro do possível, eles nos ajudem também na análise da documentação, que é bastante documentação, são processos licitatórios, é grande os volumes, então tudo isso vai ser analisado agora, falta repetir com calma, na Delegacia, para vincular realmente alguma, comprovar esses indícios de fraude à licitação que a gente já tinha investigado aqui na cidade.